Olá, eu sou o doutor Onassis, médico oftalmologista e autor do livro Como Cuidar do Glaucoma. Neste vídeo eu vou falar sobre beleza facial e glaucoma. Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e assine o canal. Uma pessoa com glaucoma sem uso de nenhum medicamento, ela possui alguma alteração física? Uma pessoa que tem glaucoma, ela não tem nenhuma alteração perceptível a quem olha para ela. Quando a gente olha para os olhos de uma pessoa que tem glaucoma, nós não sabemos se ela tem ou não a doença. Quais as alterações que surgem em uma pessoa que faz o tratamento para glaucoma com o uso de colírios? As alterações que surgem na superfície dos olhos da pessoa que tem glaucoma e que faz o uso contínuo de colírios, elas estão relacionadas aos remédios e estão relacionadas às substâncias que são utilizadas para a conservação desses remédios, para impedir que esses remédios fiquem infectados e contaminados. Então, o mais comum é que o paciente que tem glaucoma e que faz uso de colírios, ele pode ter um ressecamento na superfície ocular e pode ter também o olho vermelho. Algumas vezes, quando nós examinamos o paciente com glaucoma e que faz o tratamento com colírio, nós utilizamos um colírio amarelo chamado de fluorescina e aí conseguimos ver na lâmpada de fenda essas alterações de uma forma mais evidente. E quanto às pessoas que fazem o tratamento com o uso dos lasers? Em relação à superfície ocular, quando se comparam as pessoas que fazem o tratamento do glaucoma com colírio e o tratamento do glaucoma exclusivamente com laser, existe um ganho em termos de qualidade da superfície ocular, em termos de qualidade de vida, em prol das pessoas que fazem o tratamento exclusivamente com laser. Hoje, nós podemos utilizar o laser para o tratamento do glaucoma, tanto do glaucoma mais frequente, que é o glaucoma de ângulo aberto, através da trabeculoplastia seletiva, quanto o tratamento do glaucoma de ângulo fechado, tratamento com iridotomia ou com iridoplastia. E também podemos utilizar o laser transescleral micropulsado para fazer a ciclofotocoagulação. Então, as pessoas que fazem o tratamento com laser têm essa vantagem sobre as que não utilizam o laser e que fazem o uso de colírios. Eu chamo a atenção para que o resultado final, terapêutico, quando se compara o colírio com o laser, usualmente ele é igual. E, eventualmente, nós podemos fazer uma combinação dos colírios, que são remédios muito bons para o controle da doença, com o laser. E aí, nesse caso, o laser tem a função de reduzir o número de remédios utilizados em forma de colírio. No seu livro, o senhor fala sobre olhos fundos e aumento dos cílios. Poderia comentar? Existe uma classe de medicamentos que são bastante potentes e são remédios bastante modernos para tratar o glaucoma, que são as prostaglandinas. Então, esses remédios, e os principais deles são a bimatopróstata, a latanopróstata e a travopróstata, eles baixam bastante a pressão mesmo. E tem como uma característica, no longo prazo, é o escurecimento da região das pálpebras e também o crescimento dos cílios. Isso, principalmente, com a bimatopróstata. Em algumas pessoas, esse efeito colateral pode ser utilizado de uma maneira benéfica. Então, hoje, nós podemos utilizar esse efeito colateral, por exemplo, do crescimento dos cílios, em forma de rímel. A bimatopróstata, ela existe em forma de rímel. E eu chamo a atenção que somente o médico oftalmologista pode fazer esta prescrição para você. Ainda sobre as prostaglandinas, esses remédios, eles costumam deixar os olhos vermelhos. A boa notícia é que essa vermelhidão, ela geralmente acontece quando o paciente está usando nas primeiras semanas. Com o tempo, essa vermelhidão, ela tende a diminuir. Porém, algumas pessoas têm esse olho vermelho de uma maneira crônica. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui a sua curtida e seu comentário. Se tiver alguma dúvida a respeito também, eu vou ter o máximo prazer em responder, em conversar um pouco mais com você. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.